Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Boku no Hero Academia. Dessa vez a gente finalmente está no capítulo 273 do mangá. E a gente vai ver como está a evolução do Midori, seus novos poderes, além de Shigaraki Tomura. E eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com o Midori, com o pequeno herói Deku, já com pernas pra que te quero. Ele chega dando um chutão no ar, criando uma grande explosão de puro poder. E assim ele lança uma grande rajada contra o ataque de corrosão do Shigaraki Tomura. A gente viu o Uraraka, Todoroki e também o Bakugou, todos indo pra trás, correndo graças ao pedido de Midori. Neste ponto a gente vê os prédios à frente daqueles futuros heróis. E então a gente começa a ver que todos eles, pouco a pouco, estavam sendo completamente destruídos. Eles estavam caindo e se tornando absolutamente nada. Vemos então que aquela onda estava se aproximando cada vez mais dos futuros heróis. E neste ponto a Uraraka já percebe o perigo de tudo aquilo. Ela começa a gritar que o ataque de Midori não conseguiu parar aquela coisa. A onda não parou e aquilo ela já percebia que não era uma onda de choque comum. Neste momento a gente vê que tudo estava virando pó. Tudo estava sendo completamente reduzido a nada. E a Tsui Tsui já começa a gritar que tudo estava caindo ao pó e eles não sabiam o que era, mas já sabiam que não podiam encostar naquela coisa. Neste momento Midori emanando o poder do One for All. Ele começa a prestar muita atenção à sua volta, começa a se concentrar naquilo sendo destruído e é claro que ele é o único que já estava entendendo. Neste ponto ele começa a ter uma lembrança de quando encontrou o Shigaraki Tomura naquela praça de alimentação. Ele se lembra que aquele vilão disse pra ele no primeiro encontro real dos dois, no primeiro diálogo dos dois. No segundo em que os cinco dedos de Shigaraki Tomura tocarem o pescoço de Midori, a garganta do garoto iria começar a desmoronar da pele pra dentro. Ele passaria a se tornar poeira em menos de um minuto. Midori não conseguiu deixar de lembrar daquele momento ao ver tudo o que estava acontecendo nos prédios à sua frente. Ele sabia que tudo aquilo poderia ter uma ligação. E então, neste ponto completamente furioso, ele logo percebe. Tudo isso, com certeza, era Shigaraki Tomura. Era o seu futuro maior rival, era isso que estava acontecendo ali. Neste momento a gente vê que os outros heróis, os aspirantes a heróis, estavam todos juntos tentando parar aquele ataque e contra-atacando. Dodoroku se esforça pra criar uma parede de gelo, ele tentaria impedir a corrosão, impedindo que ela passasse. Mas o seu gelo também estava sendo pouco a pouco corroído. Parecia impossível parar o avanço do ataque dos vilões, mesmo eles estando se esforçando muito ali. Vimos então uma visão geral da destruição daquela cidade. Tudo estava indo ao chão, tudo estava ruindo. E o pessoal da UA estava tentando escapar daquilo, protegendo um ao outro e também se protegendo. Os prédios iam abaixo, as ruas estavam sendo completamente destruídas, enquanto eles iam a corrosão se aproximando. E a Burnie então começa a gritar pra todo mundo, corra pessoal, corra agora! Todos esses heróis estavam completamente preocupados e eles estavam tentando salvar as pessoas que estavam pelo caminho. Eles sabiam que sozinhos a população não conseguiria escapar. E então eles faziam o que podiam, eles seguravam como podiam. Bakugou pegou um pela boca e saiu puxando, enquanto o Isuraraka também pegava outras pessoas todas pra tentar escapar. Burnie continuava tentando comunicação, se perguntando o que havia acontecido no hospital e se alguém de lá conseguia ouvir. Ela chamava, ela quase implorava por alguém, ela perguntava se ninguém poderia responder neste ponto. Afinal todos já haviam entendido, tudo o que estava acontecendo ali era consequência de algo do hospital. A gente via que eles chamavam pelo nome do atual herói número 1, Endeavor, e também por Ryukyu. Todos eles estavam lutando dentro do hospital e enquanto isso, as pessoas próximas estavam lutando lá fora. A gente via os esforços de Bakugou no meio de toda aquela destruição e também os esforços de Neijirihado. Todos estavam dando de si pra proteger o máximo de pessoas possível. Os alunos da UA estavam trabalhando juntos e se esforçando juntos, mesmo sendo apenas estudantes, eles já eram heróis. Eles faziam de tudo pra salvar o máximo de pessoas o possível. E então a gente via o incrível esforço do Midoriya. Aquele garoto estava usando seus poderes, tanto a Black Whip como o One for All no geral, pra conseguir salvar várias pessoas de uma vez só. Ele estava levantando um carro e um ônibus também. E estava assaltando, se esforçando ao máximo, usando o máximo de poder o possível pra conseguir salvar todo mundo. Enquanto isso, eles continuavam tentando se comunicar com o hospital. Tudo o que eles queriam era se comunicar com alguém, seja quem fosse. De longe ainda era possível observar toda aquela corrosão, passando por cima de todo aquele lugar, descendo toda aquela montanha. Era uma destruição extremamente séria e todos se perguntavam a mesma coisa. O que realmente estava acontecendo ali? Neste momento a gente vai um pouco mais próximo daquele local, naquela montanha, onde ficava o hospital. Agora já não existia absolutamente nada, tudo estava sendo completamente destruído. E ali estava Shigaraki Tomura, como se nada estivesse acontecendo. Vimos que ele foi a única pessoa que sobrou. Ele estava de pé em meio a todo aquele caos, em meio a toda aquela destruição. Todo o ambiente à sua volta, todo o hospital, aquilo virou pó. Não existia mais nada, não existia mais ninguém. Enquanto isso, Shigaraki Tomura estava ali, como se nenhum empecilho estivesse em seu caminho. Como se tudo isso tivesse sido planejado por ele desde o início. Vimos então mais de perto, que o único local que não foi tão afetado pela corrosão, foi onde Shigaraki Tomura estava. Na verdade tudo havia sido destruído, mas não teve tanto efeito como nos locais exteriores. Shigaraki estava ali, naquele local que agora já não tinha mais paredes, já não tinha mais telhado. Só restava a ele alguns escombros e equipamentos destruídos. Aquele cara então começa a prestar atenção em uma das máquinas que estava ali. Ele se aproxima e dela havia muita fumaça. Ele então vai lá e tenta abrir aquela coisa. Ele joga para cima e realmente vê o que estava lá dentro. Várias e várias balas estavam caídas ali. E então Shigaraki Tomura começa a dizer, ah nossa, depois que o doutor se deu tanto trabalho de tirar o máximo proveito delas, agora está tudo arruinado. Ele tinha replicado tudo isso e agora aconteceu isso. Neste momento a gente percebe que aquilo era o removedor de individualidade. E então Shigaraki Tomura, como em suas mãos, começa a dizer, Overhaul ia ficar muito desapontado com isso. Continuamos vendo Shigaraki Tomura, ele estava parado, ele estava pensando um pouco no que estava acontecendo. E neste ponto a gente percebia que ele já não era mais o mesmo. Em sua mente pairava uma única palavra, destruir. E ele estava ouvindo aquilo, ele estava pensando um pouco naquilo. Ele tocava em sua própria cabeça, como se seus pensamentos estivessem embaralhados. E depois disso, ele começa a olhar tudo à sua volta, toda aquela destruição. Neste momento Shigaraki parece feliz. Ele pega o seu rádio e depois começa a dizer, como é bom. Eu posso lidar com a individualidade à minha vontade. Eu posso fazer o que eu quiser e desintegrar como desejar. Shigaraki Tomura então olha o seu rádio mais de perto. E depois disso ele começa a dizer que parecia que as coisas naquele momento não estavam tão boas para o lado deles. Não como ele queria. Só que mesmo assim ele acreditava que agora o plano deveria começar o mais rápido possível. Afinal tudo deveria ser iniciado depois que ele acordasse, não é? Neste momento Shigaraki Tomura começa a sorrir insanamente. Ele aperta um dos botões do rádio e começa a dizer, venha logo a mim Gigante Omachia. E traga os outros também, ok? Neste ponto ele aperta o botão, desliga aquilo. E a gente vê, Gigante Omachia havia escutado essa ordem. E era o que ele estava esperando há muito tempo. Aquele gigante desperta, ele estaria prestes a fazer o que sempre esperou para fazer. E enquanto isso ao fundo ouvimos a voz de Shigaraki Tomura dizendo, este é o momento que a gente vai destruir tudo. Neste ponto então vamos para 80 quilômetros do hospital. Estávamos na vila da montanha Gunga e ali obviamente a destruição também pairava. Neste momento seguimos a outra batalha entre os heróis. Ali eles estavam completamente banhados de gelo e passando por uma certa dificuldade. Tudo isso depois do último ataque dos vilões que também foi o que abriu espaço para que Tokoyami conseguisse escapar com o Hawks. Ele passa muito rapidamente voando acima de Fat Gun levando aquele herói. E enquanto isso o herói que antes estava correndo atrás dele diz, uau, só um segundo, peraí ele está aqui já. Neste momento Tokoyami chama para o Fat Gun e ele estava com o Hawks machucado em seu braço completamente ferido. Ele chama pelo nome do herói como uma forma de mostrar porque ele havia fugido dele e quais eram suas motivações. E Fat Gun olhando o que havia acontecido com o Hawks ele fica completamente furioso. A expressão daquele herói muda completamente. E ele agora havia ganhado mais uma motivação para lutar. Neste momento o herói começa a gritar que devia haver alguns médicos pela retaguarda. Então por isso ele tinha que correr para lá imediatamente. E Fumikage diz que sim, ele já estaria levando Hawks para lá. Ele começa já a adentrar na floresta. Enquanto isso o Fashigandacid continuara ali ajudando os heróis no meio de toda aquela batalha do gelo. A destruição era gigantesca e a gente via vários heróis enfrentando vários vilões. Víamos neste ponto o herói cimentos meio que caído no chão, na verdade sentado ao chão. E então quando questionado se ele realmente estava bem, ele diz que sim. E que pretendia derrubar toda aquela montanha de gelo. Só precisavam esperar por alguns minutos. Enquanto isso a gente via a Lady socando para todos os lados, indo atrás do criador de toda aquela montanha de gelo. Ela brigava com aquele cara e começava a dizer Ei, olha só, isso aí que você fez comigo doeu bastante. Então agora eu vou deixar você escolher. O que você prefere? Ser transformado em cubos de gelo ou ser esmagado? E aí? Decide aí. Os outros heróis vendo isso também diziam para que eles seguissem a Lady imediatamente. Os heróis deveriam se aproveitar do fato que eles ainda estavam no controle e por isso deveriam continuar firmes. Só que mesmo assim existia um questionamento. Se todos os heróis estavam ali, quem havia capturado Himiko Toga e Mr. Compress? Onde estaria aqueles outros dois vilões? Neste ponto percebemos que o herói responsável por estar com aqueles dois, agora estava ali no meio da luta. E não fazia sentido ele estar naquele local. Na verdade, porque ele não estava. Um ataque entre heróis havia acontecido. Sim, ele passou voando. Na verdade, correndo muito rapidamente. Golpeando todos os heróis. O máximo possível. Ele estava cortando um por um. Machucando um por um dos seus antigos companheiros. E todos logo percebem o que estava acontecendo. Olhando para aquela pessoa, todos eles chegavam à mesma conclusão. Aquela deveria ser a individualidade da Himiko Toga. E neste ponto percebemos que sim, afinal o herói estava derretendo. Neste momento mudamos um pouquinho de cenário. Vamos para cima. E vemos a chegada do Dabi chamando pelo Mr. Compress e perguntando onde estavam os outros. Ele então responde para o Dabi chamando pelo seu nome e depois disse. Para onde que você fugiu, cara? Você é destinado a ser um tenente. Então você deveria estar participando de pertinho. Neste momento é explicado que todo sistema de rendimento já não funcionava mais. De qualquer maneira eles sabiam de uma coisa. Tudo iria ruir a qualquer momento. E Mr. Compress ainda completa dizendo. Eu acredito que o Twice perdeu sua vida. Estou certo? Dabi então fica em silêncio, consentindo isso. E depois disso Mr. Compress continua dizendo que infelizmente ele tentou, mas não conseguiu detê-la. Himiko se jogou ao meio dos heróis. Ela pulou para a briga mesmo sabendo que isso significaria jogar sua vida fora. Neste ponto, tanto Dabi quanto o Compress, eles sabiam de uma coisa. Eles nunca haviam visto a pequena Himiko Toga perder tanta sua calma desse jeito. E ela estava atacando vários heróis profissionais de uma vez só. Ela não olhava quem estava na sua frente, ela não se importava com isso. Ela só queria saber em tentar acabar com o máximo possível. Enquanto isso, sua transformação chegava ao fim. Ela começava a dizer que era difícil continuar vivendo assim. Neste meio tempo, enquanto estávamos envoltos nesse grande caos, ela continuava dizendo. Eu quero um mundo onde eu possa viver bem. Um mundo onde apenas as coisas que eu amo existam. Mas vocês heróis estragaram tudo. Neste ponto, a gente vê a pequena Toga voltando a si. E enquanto isso, a aparente chegada de Gigantomátia também. Himiko estava completamente furioso, estava completamente insana. E neste ponto, a gente vê que essa não era a única batalha. Afinal, agora Endeavor conseguiu voltar e ir diretamente onde estava Shigaraki Tumura. E então, enquanto olhava para Endeavor Furioso, Shigaraki dizia. Número 1, você é um péssimo despertador. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau. Tchau.